Agora a gente vai para um assunto sério, olha, o estado de Santa Catarina vive um momento climático que chama a atenção do país, mas quem vai trazer em detalhes tudo o que está acontecendo lá é o nosso querido Rodrigo Santos, o nosso correspondente da TV Meio. Rodrigo, é com você, querido, me explica o que está acontecendo em Santa Catarina. Bom dia, Renato, bom dia a todos, ligado do Ronda do Povão, boa semana para todos. O que acontece é que uma frente fria chega a Santa Catarina e também chegou o Rio Grande do Sul trazendo muita chuva, nós vivemos na última semana muito calor, uma temperatura que não é comum nessa época do ano tendo máximas aí de 29, 30 graus, o inverno começa daqui a 4 dias e esse calor não é normal. E aí chega a frente fria, bate com essa instabilidade, bate com essa massa de ar seco e traz muitas chuvas. Tempestades que acabaram deixando muita gente destelhada, inclusive no Rio Grande do Sul uma cidade foi completamente destruída por aquilo que a Defesa Civil chama de micro explosão, que é justamente quando há esse fenômeno extremo. Uma cidade chamada São Luís Gonzaga, cidade de 34 mil habitantes no Noroeste Gaúcho, acabou sendo afetada e 15 mil pessoas foram afetadas de alguma maneira e mais de 1.200 casas foram atingidas. Também essas tempestades acabaram chegando em Santa Catarina também ontem durante o dia, também causando deslizamentos e também causando altas de nível de rio. Enquanto se fala em chuva muito forte, cresce a preocupação sobre níveis de rio no Rio Grande do Sul. Os últimos monitoramentos indicam que há sim o aumento no nível dos principais rios que abastecem Porto Alegre, mas ainda abaixo dos níveis apresentados em maio. Para se ter uma ideia, o nível do rio Taquari, em Lajeado, chegou a 22 metros. É um nível alto, mas em maio esse nível era de 33 metros. Em São Sebastião do Caí, o rio Caí está em 14 metros, chegou a 18 em maio. E o Guaíba, nesse momento, a situação é normal em Porto Alegre, com um nível de 1,98 metros. A indicação é que esses níveis vão subir, mas bem longe dos níveis em maio, mas isso desperta muita ou provoca muita atenção por parte dos moradores que estão trabalhando justamente na reconstrução das enchentes, da destruição que aconteceu nos últimos, principalmente em maio, e aí deparam com uma nova situação de uma atenção por causa de nível de rio. Mas em São Luís Gonzaga, o problema foi muito pior, por causa dessa micro explosão, que é um fenômeno, segundo os meteorologistas, bastante isolado, onde há esse choque da instabilidade com a massa de ar quente. E aí, com efeitos próximos até de um tornado, causando muito estrago, e 15 mil pessoas foram afetadas, Renato. Ô Rodrigo, nós estamos aqui vendo as imagens ao fundo, eu peço até a produção que possa recuperar, essas imagens de micro explosões, né? Isso parece cena de filme de terror, o brasileiro não está acostumado com tantos acontecimentos climáticos. O que está acontecendo nessa região sul do país? O que a gente tem aí, segundo os profissionais, expectativa para os próximos dias? Ao tempo que a gente imagina que está acabando esse terror no Rio Grande do Sul, Santa Catarina começa a ter fenômenos climáticos e isso chama a atenção do país. É verdade. O que acontece é justamente essa massa de ar quente que começa no sul do Piauí e vai até ali Paraná, Santa Catarina, que fica segurando essas frentes frias e estabilidade. No que segura, essa chuva vem com muita força. No caso de São Luís Gonzaga, é micro explosão, e eu já vivenciei essas micro explosões aqui na nossa cidade, acompanhado de um vendaval com chuva muito forte e que acaba destelhando casas, acaba arrancando árvores. A previsão do tempo para os próximos dias aqui no sul indica um tempo um pouco mais tranquilo, porque a frente fria conseguiu furar essa massa de ar quente. As temperaturas devem cair bem na próxima semana, deveremos ter frio à volta de geada e as temperaturas mais normais para essa época, mínimas ali em torno de 10, 12 graus e máximas aí que não passam de 22, 23 graus. Mas São Luís Gonzaga foi realmente um fenômeno. A gente vê a situação, os ventos que ultrapassaram 100 km por hora acompanhados de chuva, que causaram destruições, uma destruição muito grande nesta região. E mais uma vez, todos ficam de novo de olho no nível dos rios. Por enquanto, o estado é de atenção, mas novas chuvas podem ampliar o problema, e justamente cidades que foram afetadas, o pessoal está voltando para a sua vida, tentando reconstruir o grande estrago de maio, pode conviver com uma nova enchente. Mas isso, os órgãos de meteorologia dizem que a possibilidade de chuvas para provocarem um volume tão grande quanto em maio são pequenas, mas o estado é de atenção.